Chico de Estrela Sofreu, mas nunca vai desistir É lamentável, mas vamos persistir Acorde para lutar, enfrente a batalha Levante sua cabeça, nunca dê mancada Um bom camarada, respeitado em todos os lugares Comunidades, cidades, é sempre bom ter amizades Difícil é acreditar que nosso país está um mar Aí já era o desemprego, nenhum político acabará Só você verá o sofrimento dos seus pais Chico de Estrela E não é pros nobres, porque eu sou mais um na multidão dos pobres É, sofrerá, sofreu, mas nunca vai desistir É lamentável, mas vamos persistir Chicote Estrela E não é pros nobres, porque eu sou mais um na multidão dos pobres É, sofrerá, sofreu, mas nunca vai desistir É lamentável, mas vamos persistir É, chicote Estrela Na lei da quebrada, liberdade acorrentada, escravos e senzala Pra quem viu, bota fé, quem não é, sai de ré Quem não é, sai de ré A ascensor oficial, combatente da liberdade Uma carta só esses meses, qual regime do apartheid Sem direito e condições de reclamar da prisão Boi cortando a política em cada carta irmão Ação e neutralização em forma de pressionação Exterminando o poder preto, pasta, nenhuma prisão Massa comunista unida com rap, reivindica Por cotas na faculdade, de negros, que maldade Que geridade, eu vejo nazismo, crueldade Classes nobres, dominantes, antropocentrismo, avante O morrubo e o perifa se prepara pra guerrilha O chicote vai estralar, ao amanhecer do dia Chicote Estrela E não é pros nobres, porque eu sou mais um na multidão dos pobres É, sofrerá, sofreu, mas nunca vai desistir É lamentável, mas vamos persistir A pobreza nos atinge, temos que ter a cabeça no lugar Não roubar, não traficar, tem que fazer igual o pensamento negro Representar, porque o rap está no ar E juntamente com meus manos, representamos DJ e MCs, estão aqui Vem o Ney, Smith e o D Vem pra cá pra conferir, porque o rap pra mim Foi uma forma de eu sair do lado ruim das ruas Vamos ensinar o lado certo pros moleques e dizer tudo o que acontece A verdade dói, ser um ladrão ou boy ou um super herói Saia dessa revolucionários é o que liga Não paga simpatia, eu sou periferia Acordo cedo pra trabalhar e levo a marmita fria no dia a dia Chicote, estrala e não é pros nobres Porque eu sou mais um na multidão dos pobres É, sofrerá, sofreu, mas nunca vai desistir É lamentável, mas vamos persistir